Falando da pesquisa, o senhor admitiu, corroborou, que a pesquisa, que houve o fim do registro depois da pesquisa concluída. O senhor já tinha visto isso ocorrer em pesquisa eleitoral depois dela concluída, do resultado chegar, anularem o registro da pesquisa? Olha, Tales, isso é mais frequente do que se supõe. É interessante, inclusive, que se dê uma analisada nos registros de pesquisas e se veja que várias pesquisas que são registradas, umas não são divulgadas, e outras, sobretudo nos estados, têm seus registros cancelados. Eu quero deixar claro, porque é importante para a compreensão do espectador, que a XP, quando adotou a deliberação de determinar o cancelamento do registro, ela não tinha recebido o relatório da pesquisa do IPESP. Então, ela não conhecia o resultado da pesquisa. E por que isso? Por que não havia recebido e por que não conhecia o resultado? É fácil por uma questão cronológica. Essa determinação de cancelamento foi feita na tarde da quarta-feira e, por definição, por regulamento da relação contratante-contratado e por regras de compliance do contratante, que é uma instituição financeira, a XP só recebe os resultados de cada pesquisa após o encerramento da bolsa das quintas-feiras, ou seja, véspera do anúncio da pesquisa, anúncio esse que é feito sempre antes da abertura do pregão das cestas, por regra de compliance da empresa e, obviamente, observância de preceitos legais, obedecidas à disposição da CVM etc. Então, e é por isso que eu digo, a suspensão não teve a ver com resultados, até porque resultados em sequência, quatro resultados em maio, um já na primeira semana de junho, todos os resultados de fevereiro, de dezembro, de novembro, eram resultados adversos ao presidente. Como eu lhe digo, e é essa a informação que nós recebemos, eles recuaram, ou seja, reexaminaram a decisão de mudar o contratante, ou seja, de repassar o contrato para uma empresa de um grupo, acharam que não tinha sido uma decisão feliz e quiseram corrigir essa decisão antes da divulgação da pesquisa. Obviamente, isso veio a gerar todos os problemas que viriam a ocorrer depois. Qual é a próxima pesquisa que vai ser divulgada e agora não vai ser mais XP, vai ser InfoMoney, é isso? Não, a decisão é exatamente o contrário, a decisão é que volta, esse movimento de repassar para InfoMoney o contrato, isso foi revisto, volta para XP, e a próxima deve ocorrer, é o que está previsto no final desse mês, em torno do final do mês. e a empresa está discutindo com a direção do Instituto, eu não faço par da direção, eu presido o conselho científico da instituição, mas não trato desses detalhes de condução e detalhes operacionais da pesquisa, a empresa está tratando com a direção do Instituto do cronograma, do novo cronograma que será estabelecido. Obrigado. Obrigado.